E quando eu tô cansado, ela me incentiva Agora eu arranjei uma parceira pra vida E quando eu tô cansado, ela me incentiva Agora eu arranjei uma parceira pra vida Essa é pra galera curtir, tomando uma Os Feverais, a explosão do Brasil E quando tudo começou, tinha a cara fechada Eu não queria nem ouvir parar em baquejada Mas aos poucos fui levando e mostrando a boiada E hoje ela é uma baqueira apaixonada Já comprou espora, já comprou gibão Só anda de cavalo, não anda de carrão Convida as amigas, colegas e balada E hoje é forrozeira no meio da baquejada E quando eu tô cansado, ela me incentiva Agora eu arranjei uma parceira pra vida E quando eu tô cansado, ela me incentiva Agora eu arranjei uma parceira pra vida Pra vida de vaqueiro, pra vida de boiada Pra vida de forró, no meio da vaquejada Pra vida de vaqueiro, pra vida de boiada Pra vida de forró, no meio da vaquejada E quando tudo começou, tinha a cara fechada Não queria nem ouvir parar em vaquejada Mas aos poucos fui levando, perdendo a boiada E hoje ela é uma baqueira apaixonada Já comprou espora, hoje já comprou gibão Só anda de cavalo, não anda de carrão Convida as amigas, colegas e balada E hoje é forrozeira no meio da baquejada E quando eu tô cansado, ela me incentiva Agora eu arranjei uma parceira pra vida E quando eu tô cansado, ela me incentiva Agora eu arranjei uma parceira pra vida Olha pra vida de vaqueiro, pra vida de boiada Pra vida de forró, no meio da vaquejada Pra vida de vaqueiro, pra vida de boiada Pra vida de forró, no meio da vaquejada